Galera, estamos aqui com a Scania Zona Com o sistema de ar original atrás Nós adaptamos Um controlezinho nela Da Zendel, vamos ver como é que ficou Tudo no controle Mas ficou o sistema original da Scania Lá e novidade Galera, com o Zendel Com o Zendel que um alarme Impositron, vamos dar partida nela Ó, funcionou Vamos ligar Vamos funcionar Vamos funcionar Vamos funcionar Vamos funcionar Não tem nem ninguém mais para funcionar ela Vamos ligar Vamos mexer na suspensão Suspensão aqui, né Tanto que eu trouxe o dedo Vamos funcionar Vamos funcionar Vamos funcionar Vamos funcionar